Uma grande tendência do mercado, que são os revestimentos de grandes formatos. Nosso decore na Florença Color Mix em Ribeirão Preto. Cleide, poderia dizer que os grandes formatos são... Ah, eles são maravilhosos. Não tem nem palavra pra dizer o que eles são. Na verdade, eles são de grandes formatos e eles são grandes mesmo. Como este, por exemplo. Então, Lelinha, hoje nós vamos falar da linha Smartstone. Ele tem 1,80m, até maior que eu aqui, que tem quase 1,80m, por 90. E esse ainda não é o formato maior que tem no mercado. A gente também trabalha com 3m por 1,5m, tá? Mas hoje nós vamos destacar mais o Smartstone, que é um produto sensacional, por ele ser um produto grande, né? Então, pra você fazer a aplicação desse produto, ele ser leve, isso traz muita facilidade na obra. Gente, ele é maravilhoso. A gente vê, Cleide, que vocês trazem essas peças, assim, quem olha parece um mármore. Isso mesmo, Lelinha. A gente fala o seguinte, o Smartstone, ele fez o que a natureza demorou milhões de anos pra fazer. Que foi através de uma sintetização das micropartículas, prensadas em alta temperatura, trouxe esse produto leve e super resistente a manchas e a riscos. O Smartstone, pra você ter uma ideia, ele é resistente a manchas de vinho e café, que são manchas super complicadas, né? Quando você fala em acabamento. Gente, quer dizer, além da elegância que ele traz, porque traz uma elegância única pro ambiente, ele tem toda essa questão, então, da tecnologia e da resistência. Isso, ele é feito em alta tecnologia mesmo, viu, Lelinha? Ele tem 80% de quartos em sua composição. E esse revestimento, ele pode ser usado pra piso, pra fachada, pra parede. A gente usa muito também esse revestimento pra fazer as bancadas, que hoje é um problema no mercado, né? Então, é um produto que é super resistente, ele não mancha. Então, você vai fazer uma área gourmet, bancadas pra banheiro. Então, ele tem muitas diversificações pra uso mesmo. E ele pode ser usado tanto em parede como em piso. Agora, vem aí a dúvida. Você pode usar, fica bonito você usar, por exemplo, parede e piso de um só revestimento, como este, por exemplo? Fica sensacional, Lelinha. É um produto que vai trazer uma unidade ao ambiente, né? Quem vê o Smartstone aplicado, principalmente na parte do piso, né? Que ele deixa a casa, o ambiente que ele... Qualquer ambiente, né? Ele traz amplitude mesmo pro local. E a beleza, né? Do grande formato com produto super leve. Essa coisa, essa questão da amplitude é impressionante. Como realmente, quando você tem um grande formato, acontece. Por exemplo, se você não tem aquele piso cheio de... Rejuntes. De juntes. Eu tava buscando a palavra. E você tem esses pisos, ele parece que alonga o ambiente. Exatamente. Isso valoriza muito, muito o ambiente onde ele tá aplicado. Os grandes formatos têm essa característica, né? De trazer amplitude mesmo pro ambiente. Isso valoriza muito. E o visual fica mais bonito. E outra coisa que eu pensei aqui. Dá, inclusive, pra fazer uma boa brincadeira de arquitetura? Porque quando a gente tá falando de arquitetura, de decoração... Porque a gente poderia dizer que quando a gente fala de revestimento, a gente tá falando de decoração? Sim, com certeza, Lelinha. Hoje o revestimento, ele faz parte da decoração. Sem dúvida nenhuma. Então, quando você, por exemplo, você entra aqui na loja, você vê tudo é visual. Tudo é beleza. A gente fala que nós não vendemos revestimentos simplesmente. A gente vende um produto que inspira. Porque quando você tá na sua casa, você quer se sentir confortável. Você quer se sentir bem lá. Então, você tem que ter essa preocupação com o local que você tá. Quando eu tô falando casa, mas pode ser um local de trabalho, né? Uma empresa. Então, você quer estar bem naquele ambiente. É interessante hoje, Cleide, como na arquitetura, na hora que é entregue uma obra, seja residencial, seja comercial, é interessante como você tem um ambiente praticamente decorado, né? Então, você entra com os móveis de maneira pra pontuar as situações. Exatamente. Como nós estávamos falando, hoje o revestimento, ele faz parte da decoração. Então, os móveis, tudo que vem depois, né? Toda a parte de decoração que a gente fala, que são os móveis soltos, tudo, ele complementa. Eles se misturam mesmo. Então, quando você tem uma boa base... Porque você tem que pensar em tudo, independente do revestimento. Quando você tá escolhendo o revestimento, você tem que pensar o que você vai complementar depois. Como que você vai fazer... Qual é o seu estilo mesmo, né? O que você vai fazer na casa. Então, você tem que pensar o que você vai fazer nesse ambiente. O que você quer dele? O que você quer trazer pra você, né? E isso faz parte, desde o momento que você começa na escolha dos revestimentos, dos armários, né? Que são os planejados, móveis soltos e toda a parte da decoração. É isso mesmo. Bom, decorar, criar, é realizar sonhos, né, Cleide? É isso mesmo. Seja de uma casa, seja de um ambiente comercial. E vocês conseguem fazer isso de uma maneira única. Porque eu diria que aqui é o lugar onde o sonho começa. Isso mesmo, Lelinha. Aqui é o lugar onde o sonho começa. E nós estamos aqui pra sonhar junto com você. Convido a todos vocês pra visitarem a loja aqui em Ribeirão Preta, Color Mix Florença, na rua Inácio Luiz Pinto, número 611. Vem tomar um cafezinho com a gente e conhecer os revestimentos que inspiram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.